Eu escrevi 10 metas. Uma das coisas que eu queria muito fazer era dar uma melhorada no meu quarto. Agora que a gente já tem as metas, que são como se fosse o macro, a gente tem que também olhar pro micro, que são os nossos hábitos. Eu ia ficar guardando tralha, porque essas gavetas tinham muita tralha. Oi, gente, tudo bem? Seguinte, gente, até o carnaval é preparação pro ano. Então, partindo desse princípio, eu tirei o mês de janeiro pra organizar diferentes coisas da minha vida. Então, eu mexi em um monte de coisa no meu quarto, eu organizei um monte de coisa, tipo, realmente espaço físico, assim. Eu mudei como que eu organizo meus hábitos. E também, óbvio, que eu fiz as minhas metas pra 2023 e tudo isso eu decidi compartilhar com vocês. Então, esse vídeo vai ser isso e por isso é um vídeo muito especial. Então, espero que vocês gostem. Beijo! Cara, eu amo virada de ano, porque parece que, sei lá, é hora de reiniciar tudo, assim, tipo, começar tudo do zero. E o processo mais legal de tudo isso é rever as metas do ano anterior e, principalmente, escrever as metas pro ano. Coloco tudo sempre nesse caderno aqui. E o que acontece? Cada pessoa funciona de um jeito, né? Faz o que se adapta melhor na sua própria vida. E eu sei que se eu fizer 50 mil metas, eu nem vou lembrar. Também não vou ficar abrindo pra rever o que que era. Enfim, eu não gosto de escrever muitas metas. No ano passado foram, sei lá, só sete. Esse ano vai ser um pouco mais. Eu escrevi dez metas, porque eu sei que são coisas que eu realmente quero completar. Outra coisa que vocês vão notar é que eu tenho que sempre quantificar. Então, não tem nenhuma meta que é, sei lá, tipo, ah, ser mais feliz. Porque isso é uma coisa que não dá pra quantificar muito bem, sabe? E daí pra não deixar nada muito relativo, assim, eu coloco, sei lá, números no que dá pra colocar. Então, vamos lá. Vou ler pra vocês. As primeiras três são sobre o canal, né? Eu quero atingir pelo menos 40 mil inscritos no canal. Eu tô encerrando esse ano com mais ou menos 9.600. E foi o meu primeiro ano aqui. Então, eu acho que a gente sempre evolui, né? Tudo leva um tempo pra você entender como funciona. Você, enfim, se especializar em qualquer coisa, né? Então, eu não acho que vai ser fácil. Mais ou menos tempo, eu acho que é possível. Além disso, eu quero trabalhar com ao menos quatro marcas nas publicidades. Então, o Study Pool, que eu já trabalhei o curso lá da Ciência Doratória, que tá sempre linkado aqui embaixo, que é um curso que eu amo. Eles entraram em contato comigo, daí eu testei o produto. Claro, sempre passa por um processo de aprovação. Tipo, eu tenho que amar, senão eu não trabalho. Isso é uma coisa que dificulta muito, assim. Eu poderia trabalhar com mais marcas, só que eu só trabalho com as que eu realmente amo. Não é popinho. Então, enfim, eu acho que quatro ainda é um número bom, sabe? E eu quero postar ao menos 24 vídeos. Porque vocês já devem ter reparado que eu não sou a pessoa mais organizada, assim, com a agenda de postagem. Porque não é a minha atuação principal. Às vezes a gente tá acostumado com criadores de conteúdo que só fazem isso. E daí é muito mais fácil ter uma agenda que, sabe... Enfim, vocês entenderam, né? Eu coloquei essa meta. Na faculdade de Direito, eu quero ser aprovada em todas as matérias com nota superior a oito. Coloquei aqui um maior ou igual, porque... Eu quero um IA, tipo uma média, muito acima disso. Porém, eu aceito que a mais baixa seja oito. A quinta pode parecer meio loucura. Mas eu tenho muita curiosidade de fazer exame pra concurso público pra ver como funciona a prova. Enfim, eu quero ter essa experiência na minha vida, sabe? E daí eu me inscrevi pra alguns concursos de nível médio. Pra eu meio que começar a entrar em contato e descobrir, sabe, como funciona. E daí eu coloquei como meta ser aprovada em algum desses concursos. À sexta, cara, eu quero definir a minha graduação na ESAG. O que isso significa? Eu tô fazendo economia. Só que eu tô fazendo aquele negócio de duas disciplinas por semestre, meio fora de ordem. Eu gosto de ter tudo muito bem planejado e eu não tenho planejado até quando que eu vou fazer essa faculdade. Tipo, em quanto tempo eu vou me formar e tal. Eu não sei nem se eu realmente quero continuar nessa faculdade. E é uma decisão muito difícil. Eu já pensei em trocar pra administração. Já pensei em seguir e ir empurrando com a barriga. Mas eu defini que esse ano eu quero tomar uma decisão séria sobre isso. E sim, eu dou um prazo muito grande pra tomar essa decisão. Porque eu quero que seja a decisão correta. Vamos lá, né? A sétima é sair pra caminhar ou correr ao menos 150 vezes. Vocês devem estar pensando, pô, como é que ela vai contar isso? Mas eu já vou mostrar pra vocês como que eu vou acompanhar os meus hábitos. Eu tenho um método pra isso. Quero participar ativamente das reuniões do NEDIT, que é o Núcleo de Estudos de Direito Tributário da UFSC. Eu falo bastante disso aqui no canal. Eu passei três meses num período probatório. Então eu era membro, só que eu ainda tava meio que em teste, assim. E daí, agora em dezembro, que eu passei como membro realmente efetivo. E daí eu quero meio que participar muito ativamente, assim, desse núcleo de estudo, sabe? Quero ler ao menos três livros sobre direito tributário ou contabilidade tributária. Já comecei o primeiro, que o nome é Carnaval Tributário, que o meu chefe me recomendou. E daí eu quero juntar um valor, que eu escrevi aqui o valor, eu só não vou falar pra vocês. Mas tem um número de publicidades e destiná-los a um fundo pra entrada em imóvel. Quando eu falo fundo, é tipo fund. Uma poupança, só que não é na poupança, sabe? E é isso. Essas são as dez metas. Agora, vamos realizá-las. Tá, beleza. Metas estabelecidas. Só que assim, eu gosto de pensar que as nossas conquistas, elas são resultado daquilo que a gente faz repetidas vezes, né? Diariamente. Então, agora que a gente já tem as metas, que são como se fosse o macro, a gente tem que também olhar pro micro, que são os nossos hábitos. E como que eu vou fazer isso? Cara, quando eu tinha uns 16 anos, ou seja, isso foi em 1875, no surgimento do Pinterest. Pelo menos quando eu começou a ficar famosa, assim, o pessoal começou a usar Pinterest, eu descobri um mundo lá. Realmente, eu entrei num mundo que são os printables. A tradução em português seria mais ou menos imprimíveis. Basicamente, umas pessoas, elas vendem ou disponibilizam de graça algumas coisas pra você imprimir. Seja pra se organizar, seja... Enfim, tem um monte de coisa. Tem, tipo, lista pra viagem. Depois você já deixa pronta, você só imprime e vai ticando as coisas. Às vezes vem, tipo, design de uma agenda que tu só imprime e daí monta ali, esse tipo de coisa. São os PDFs, sacou? Pra tu imprimir. E daí eu queria alguma coisa super rápida, assim, pra eu não perder tempo nenhum nesse negócio de, ai, vou fazer um planner. Não me adapto com isso, pra mim tem que ser uma coisa que leva 5 segundos. Se eu levar mais tempo que isso, eu não vou fazer, então eu queria aqueles que são de quadradinho, sabe? Pra tu controlar os seus hábitos, que é uma visão bem geral, assim. E daí você pinta o quadradinho enquanto tu completa aquele hábito no dia, assim. Eu acho muito bacana. Eu não precisei montar aquilo no Excel, fazer a mão, nada. Porque eu achei um printable de graça do Pinterest e ainda foi super bonitinho. Então eu vou meio que ensinar pra vocês como que acha esse tipo de coisa, tá? E daí depois eu mostro eu montando o meu pra esse ano. Ou pra janeiro, pelo menos. Então é isso, vamos lá. Então primeiro vamos pesquisar printable no Pinterest pra eu mostrar pra vocês a variedade de coisas que tem. Tem como imprimir coisa pronta pra fazer, tipo, um livro de receitas. Enfim, tem de tudo. Eu pesquisei habit tracker, que significa... Basicamente rastreador de hábitos, mais ou menos. E tinham várias opções de graça pra facilitar pra vocês. Eu vou deixar o link do que eu encontrei aqui embaixo, que é num blog, tem em inglês, mas dá pra baixar ali. Eu imprimi 3 pra controlar 3 hábitos diferentes. Eu fiz um de hidratação pra cabelo, que eu preciso me policiar pra começar a fazer. Leitura e depois corrida, mas eu coloquei que se eu fizer bike também conta. Como já passou alguns dias de 2023, eu comecei a marcar os dias que eu fiz cada coisa. E é basicamente você só preencher ali o quadradinho pra marcar que aquele dia tá cumprido, você fez o que você precisava. E no final dá pra ver quantos quadradinhos você preencheu e quantos não preencheu. Olhar pro ano inteiro dessa perspectiva é muito bizarro, porque assim, a gente já tá aqui e passou só uma semana. Tá, eu sei que ainda falta tudo isso aqui e é muita coisa. Mas assim, parece que eu pisquei e a gente já tá aqui. Dá pra visualizar melhor ainda o quão rápido o tempo passa, sabe? Porque, meu Deus, eu pisquei e a gente tá aqui já. Bom dia, um sábado horrível, chuvoso, tá o dia perfeito pra organizar tudo na minha vida. Com certeza, começando por isso aqui, eu tô até com vergonha, obviamente, de mostrar isso aqui. Mas o que que acontece? É um canto do meu quarto. Dei meio que pra não espalhar a bagunça, eu deixei tudo nesse canto. E todos os dias eu olho pra isso e a coisa mais urgente, com certeza, a ser organizada. Porque toda vez que eu tô no meu quarto, eu tô olhando pra isso aqui e eu não aguento mais. Tá horrível, então vamos lá. Mas isso aqui tem tudo falando que a gente pagou todos os impostos. Esse aqui é de importação, só que eu tenho também a pasta dos fornecedores nacionais. Pra um lugar que antes tava aquele caos, aquela bagunça, eu acho que tá bem melhor. Essa parte aqui de baixo, obviamente, tá liberada, que antes tava um caos. Os sapatos continuam normais, mas já estavam organizados. E aqui embaixo, aqui tem algumas pastas que são importantes, que eu não posso jogar fora e tenho que deixar em algum lugar. Aqui tem umas decoraçõezinhas. Esse aqui é do último vlog. Quem lembra de eu tomando esse aqui, que é japonês? E esse negócio aqui é um buda, eu coloquei sal grosso e cristais. E aqui umas pastinhas também, que tem umas petições, umas coisas do escritório. O pouco que é impresso. E minha bolsa com câmera. É isso, melhor que antes, com certeza. Outra coisa que tava completamente um caos eram as gavetas da minha escrivaninha. Eu faço tudo nessa escrivaninha, desde estudar, trabalhar. Até se eu preciso fazer a unha, é nessa mesa. Então acaba ficando bem bagunçado o que tá ali nas gavetas. E pra organizar, eu fui tirando tudo que tava da gaveta. Depois eu limpei ali dentro e foi mais fácil de filtrar o que eu queria manter, o que precisava jogar fora, onde que eu guardava cada coisa. E o meu pensamento enquanto eu fazia essa triagem foi que eu não queria ficar guardando tralha, porque essas gavetas tinham muita tralha. Então coisa que eu nunca mais vou usar, não precisa estar comigo, eu posso dar pra quem precisa. Ou então, se for lixo, jogar no lixo. Então, se for lixo, jogar no lixo. Essa primeira aqui, eu achei uma caixinha pra ajudar na organização. Tem algumas coisas meio miscelâneas. Eu deixo aqui. Até sobrou espaço. Sobrou espaço porque assim, muita coisa foi fora. Aqui tem algumas folhas usadas ou em branco. Isso aqui são blocos, post-its, tesouras e fitas. Moedas de viagem. Caneta, marca-texto, isso aqui. Esse daqui é o estúdio que eu levo pra faculdade, mas agora eu tô de férias. Calculadora financeira. E esse eu nem vou mostrar. Não vou mostrar assim. Enfim. Ainda preciso também dar uma gerança aqui. Uma das coisas que eu queria muito fazer era dar uma melhorada no meu quarto. Então, acho que umas coisas que eu queria mudar assim, mais pequenas. A primeira delas era que a minha cama não tinha cabeceira. Era só a parede lisa, assim. Não sei se vocês lembram. Então, roda a fita aí de como eu fiz essa mudança. Como a tinta do meu quarto é fosca, parece que tudo arranha a parede. Essa linha foi a gente medindo, né? Mas olha tudo isso aqui. Parece que até a faxina arranha a parede. Então, a cabeceira também é pra ajudar muito com isso, né? Só que a gente achou que esses dez pedaços aí ficou muito pouco. Então, a gente quer fazer mais pra baixo, né? Pra ficar mais bem finalizado. Então, a gente comprou outro kit que vem mais dez iguaizinhos a essa pra colocar mais pra baixo. Então, a gente mediu certinho. Eu queria esperar chegar a segunda parte pra eu mostrar pra vocês como ficou. Só que eu comprei há 16 dias e tá muito atrasada a entrega. Então, vai ficar sim com esse vídeo da gente montando a primeira parte, medindo tudo e tal. Outra coisa que me deixou muito feliz foi desenterrar as minhas pinturas que eu pintava na adolescência, assim. Então, eu tirei tudo de uma mala que tinha guardada e eu decidi pendurar algumas coisas. Já tinham alguns quadros pendurados, só que eu adicionei uns outros. Então, eu tirei o que tinha ali de fita na parede e daí eu colei mais com fita 3M. E esse que eu grudei aí na parede, na realidade, não é meu. Foi o que eu comprei há alguns anos, assim, um brechó. Mas eu gosto muito desse quadro, então eu coloquei do lado dos que eu fiz. Eu esqueci de gravar um tchau pra esse vídeo. Então, tchau! Tchau, tchau, tchau!